E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um react Enigma lançou um rap Desse menino véi feio aí Ah Leozinho, ele é bonito, bonito tua banda É feio mesmo, mas bora aí Que eu já li a porra do mangá todinho Acompanhei, tô Eu tô desesclamando com ele aqui, mas eu gosto do mangá É bom, bora assistir Minha vida é um lixo E eu sou um ninguém Até o dia em que me empurraram nos trilhos do trem Mas ele não me atingiu Vão tenha doze anos atrás Seria isso a vida passando Não é do Edson, botaram tudo em maquia, hein boy Doze anos atrás Seria Aqui é do Heréside, é do Heréside Mas acho que era só pra botar tipo Representa É só o que ele faz com isso É só um garoto que eu vi Foram os culpados Ainda não me esquecer Reina tive a chance de te encontrar E tudo o que eu posso fazer é chorar É só o que ele faz E mesmo só um garoto Prometa pra mim Você vai impedir Sua irmã se faz Com o outro Ainda não conseguiu salvar Você achou Pra eu voltar Como cansa a lutar Mas também estou Cansado de fugir o que eu confio no seu ideal algo de fora deve ter deixado ela assim é tão satisfatório ver esse arrombado morrer no mangá mano puta que paio é tão bom mano não acredito no que você disse pra mim a turminha empurrou a mão de quem saquei a parte dele eu não consegui impedir vou salvá-los mesmo que soltou a mim prometo não serem mais quem eu já fui a força que me afonta de possui eu preciso mudar para o futuro mudar em três dias do tempo apagar não importa quanto eu vá mudar eu preciso mudar para que eu consiga salvar caralho mano sabe o que é que me deixa puto porque eu já tenho conseguido tudo tá ligado só não conseguiu salvar o mic ele só não tem conseguido salvar o mic ele tem salvado todo mundo agora tá todo mundo morrendo para ele salvar o mic e aí o dia 3 de agosto para quem foi morto isso fez e aí 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 acaba mandando matar a menina, por conta de um fora. E eu pude impedir que o Mike se tornasse um assassino, será que eu podia mudar o destino? Só vou saber quando eu voltar pro futuro, é então, o Baje por Draco e Mike em Minas, me tornei o capitão da primeira divisão. Eu prometo não serem mais que eu já fui, a força que minha volta te possui, eu preciso mudar, pro futuro mudar, entre as minhas do tempo apagar, não importa o quanto eu vá mudar, eu preciso mudar, pra que eu consiga salvar. Da hora, mano, da hora. Pra quem não sabe, ele tá fazendo o do Draco e o do Mike, viu? Só pra quem, ele bota lá no Twitter tudo, mano, se vocês quiserem saber da música dele, ele bota lá no Twitter, quando é que vai lançar, quando, e quais que ele tá fazendo. Então, tu vai sair do Draco e do Mike aí futuramente. Agora, bora pro rap do Nrap, Sanemir e Genia. Ah, os irmãos, pô, caçada violenta, brabo. É bom que eu já dei spoiler, né? Tem gente que não sabe que ele é seu irmão, não. Ah, mas provavelmente o Nrap pode dizer aqui. Nog e Terpix. Que cara! Eita! É isso aí! Eita! Eita! Que merda que é, você quase perde o braço, Fih, dejeita aí Tchau Eu tenho um objetivo pra ele realizar O vento traz a sua morte cortando bem lentamente Sua carne imita o poder pra eu combater quem me enfrentou O sangue é mais raro Sei que não te agradar Se eu não se finalizar no fio da espada que se foda Eu vou resolver na base da bola Eu vou resolver na base da bola Eu vou resolver na base da bola É verdade, uma malucateira, mas esqueci. Olha essa edição, mano. Essa edição, mano. Eu só quero poder lutar com você. Sai agora da organização. Mas meu irmão, eu até como Onis para conseguir ter poder. Você é como o quê? Eu não entendi. Você faz o quê? Não me cale de Onis e me fala qual é o seu problema. Quem tá se útil é seu motivo, você é digno de pena. Então quem já escute o que eu vou dizer. Eu te pego fazendo isso, eu mesmo mato você. Yeah, yeah. Eu não posso decidir. Ele acertou não dentro do castelo e finito lutando mais uma vez. O toque tem curralado. Eu deveria salvar uma de frente pra esse cara eu percebo que morrerei. Meu corpo partido. Meu corpo partido. Vamos ganhar se arraste. Vamos ganhar se arraste. Não importa como. Eu preciso chegar na minha outra metade. Eu não quero essa vida pra ti. Era pra ter um... Ele fala, chega na minha outra metade. Pra quem não sabe, o Koko Shibuko conta ele na metade. Metade... Metade fica o doce, metade as pernas, tá ligado? Aí ele quer se arrastar até uma parte do outro corpo. Ele... Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Ele... E pra quem não pegou ainda, ele come Oni. Sim. Ele come os Oni, tá ligado? Pra ganhar força. E no meio da luta ele come a espada do Koko Shibuko. A vida é pra ti. Era pra ter uma família. E não luta com um drone. Eu iria me certificar. Que ninguém ia te machucar. E você iria ter um final feliz. Esse é o merda de seis dois. Sua espada é tão mojenta. De fato, o sol vem tudo amor. E você assinou sua sentença. Sua irmão mais velho deles tem um vermesinho asqueroso. E eu prometo é a minha espada que vai contra a sua prescola. Eu não morro como um inútil. Receleram tudo. Se for necessário, eu até devore essa espada. Não lembro pra consequência. Dente que isso vale a pena dar. E o jeito de ser útil aqui no campo de batalha. Tanto poder no meu corpo tem que aguentar mais um pouco. Mesmo que esse seja o feio. Talvez se eu descarrega o peito. Esse merda role pra mim. Eu prometi que seria a minha espada. Que ela que cortaria seu pescoço. Então vá em frente. E regenere. Se for preciso, eu corto de novo. Você sabe que não ia com a minha vez. Isso é vida. A chegada é esperança de cada um que mantém. E a luta continua. Então inspira. Vira e atira. Pode ir a mais um pescoço. A extensão da minha vida. Vem cada demônio eu vou. Mano, essa é a edição. Parece a abertura de um ano. Carai, que da hora, mano. Carai, que da hora, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Deixa eu deixar o like aqui. Na moralzinha. Na moralzinha. Achei do caralho. Parabéns, editores. Ficou muito pico, mano. Os caras editaram demais. Foi o Nog e outro cara. Deixa eu ver aqui quem foi. Pra não desmerecer também, né? Pra não desmerecer, filho. Foi o Terpix. É a primeira vez que eu vejo esse maluco, tá ligado? É a primeira vez que eu vejo esse maluco. Tô nem zoando, não. Tô nem zoando, não. Mas era isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações e deixem o like. Valeu, valeu. Fui.